E ora boas pessoal aqui o Fala de Mentados Mais um videozinho pois é pessoal antes de mais nada queria pedir desculpa por estar a falar bastante mais baixo neste video Porque isto já é tipo bastante tarde Vocês estão aí a ver não sei que horas é que são sequer São 11h46 e aqui na minha casa está o pessoal a descansar e tudo e eu não quero estar aí aos berros Mas pronto já prometi trazer-vos este video já há... Não foi no video passado foi no outro anterior de SESGO pessoal que eu disse que se chegássemos a uma meta de likes Eu iria trazer um videozinho aqui a mostrar como é que se apostava e como é que eu faço as minhas apostas Se bem que não devem ir por mim porque eu perdi duas vezes tudo Já ganhei muito mas também perdi tudo portanto acabei para não ganhar nada e para perder as cenas não é? Pessoal antes de mais nada que está aí o primeiro link na descrição se vocês quiserem doar alguma skin Que muitos de vocês depois perguntam E ultimamente queria estar uma skin tem aqui duas skins para outros não sei se tu curtes Pessoal qualquer skin que vocês me deem é bem vinda E algumas para apostar outras para usar não se preocupe com isso Mas se não quiserem dar também não há problema nenhum não há qualquer problema com isso Antes de mais nada queria só relembrar pessoal se quiserem comprar roupa bacana Está aí o primeiro link na descrição a seguir ao SESGO LANTES Porque eu vou deixar lá o link do SESGO LANTES Que é este site que eu estou aqui que é o site que eu uso para apostar É bem haver outros mas este é o mais conhecido portanto e é 100% fiável O que eu vos queria dizer Está aí o link da Shiny Baber pessoal na descrição Primeiro link logo a seguir as cenas todas Se comprar alguma coisa lá na descrição dizem que vieram para ultimate Tem lá cenas muito bacanas para vocês comprarem agora para o frio Ultimate de frio estás de t-shirt? Também tem t-shirts lá Mas pronto já estou de t-shirt porque sou ultimate Está aí em segundo link está aí a game modes pessoal também está aí na descrição o segundo link Se quiserem comprar usem o código ultimate465 Tem sempre o descontozinho Também está aí FIFA Coins Mall em terceiro link Que é a nossa parceria de cenas no FIFA De Coins no FIFA Pronto vamos começar por aqui pessoal Este é o site que eu aposto e é o site que eu conheço que sei que é confiá-lo para apostar Como vocês veem que tem aqui os jogos de todas as ligas Assim competitivo vocês possam apostar Todas as ligas e vocês tem aqui os resultados Estão-se isentos tem sempre os resultados quando dizem 7 horas ago É 7 horas atrás E é são os resultados Depois diz aqui por exemplo One hour from now Quer dizer que daqui a uma hora começa o jogo E o que vocês têm de ter atenção é que isto diz sempre best of one best of three Vou carregar aqui num qualquer Primeiro vocês têm de fazer login com a vossa Steam pessoal Vocês podem confiar em que ninguém vai roubar a Steam Mas vocês chegam aqui e queriam sininho Tal de Steam Eu acredito que isto agora vá fazer automatico não Isto vem aqui a minha conta e tal Perguntar se eu quero usar Esta conta está a pedir para iniciar a sessão Claro Isto vai-vos acontecer o mesmo Estão aqui a ver o nome da conta Arrequilo e pronto Depois já está aqui logada Vocês já ganham aqui mais opções em cima Como estão a poder ver E ficam aqui com o My Profile Vocês podem ver lá quantas apostas fizeram Quantas ganharam Total bet Como podem ver aqui Apostei 27 vezes Só ganhei 10 vezes Ou seja Quer dizer que perdi 17 vezes Mas também houve vezes que eu apostei Que já sabia que ia perder Portanto já Vocês também vão ter de configurar aqui Não sei se colando O vosso trade link Que eu não sei como é que vocês conseguem isso É aquele link que eu tenho aí na descrição Para vocês darem armas Etc E eu não me lembro como é que consegui fazer isso pessoal Portanto não vos vou explicar isso Infelizmente não me recordo mesmo Porque senão era fácil eu vos explicar isso Mas pronto Vamos continuar Depois vocês tem o trade link Vocês podem procurar na net Como meter o trade link etc etc Pois conseguem fazer isso Vem aqui Escolhem um jogo Que vos pareça bom para apostar Como é óbvio Os jogos que compensam mais apostar Os jogos que seriam porcentagens são mais equivalentes Quando vocês sabem quem é que vai ganhar Ou seja neste caso aqui Ritmo vs Lunatic Eu acredito fielmente que os Ritmo vão ganhar Portanto Eu apostaria nos Ritmo Estão a perceber? Mas também compensa por exemplo aqui Mythic vs Daniel Vocês sejam que os Mythic podem ganhar Vocês podem ganhar muito mais nesse jogo Do que neste Porque basicamente isto funciona com o sistema de odds Que é basicamente São os players que fazem isso Não é nada a ver com a Valve Ou a ver com o Cesc Ou antes que disse Esta equipa tem mais probabilidades de ganhar Não tem nada a ver Simplesmente isso começa tudo tipo 50-50 Estão a ver? E depois me adiantam que as pessoas vão apostando Ou seja Se mais pessoal apostar nos Nabi As odds dos Nabi vão subir Ou seja Se vocês apostarem nos Nabi Vocês vão ganhar Se eles ganharem como é óbvio Mas vão ganhar Uma porcentagem Vou-vos mostrar Para vocês perceberem mais facilmente Ok Eu carrego aqui Isto depois aparece aqui o quadradinho Que até agora se calhar vai estar a dar Que eu não quero Não está a dar nada Isto não dá para apostar Mas vocês aqui em cima também Comparem-me Estão aqui os comentários da Twitch Eu ia espirrar E vou ainda Vou ainda Peço desculpa mas pronto Eu não consigo conter os perros Como vocês podem ver aqui a best of 3 Um conselho que eu vos vou dar É uma opinião própria Que eu tenho As equipas mais fracas Tendem a conseguir ganhar Se vocês quiserem apostar Numa equipa mais fraca Que acham que pode ganhar Mesmo sendo mais fraca Está a jogar bem Está num bom momento etc Vocês também tem de estar a par De ver os jogos Apostem quando são jogos best of 1 Porque quando são best of 3 É muito complicado Eles conseguirem ganhar Porque eles até podem estar a jogar bem Podem ganhar um mapa Basicamente best of 3 O que quer dizer É que vocês vão ter de jogar 3 jogos Eles jogam 3 jogos Ou seja É melhor 3 Basta uma equipa ganhar 2 Ganhou Enquanto se for best of 1 A pessoa ganhar aquele mapa ganha Eu vou-vos mostrar aqui Agora uma cena assim Está aqui os valores pessoal Como podem ver aqui diz Que vocês podem ganhar Isto aqui está... Acho que está off Espero bem que não Porque eu queria-vos mostrar não é? Seria um bocado desagradável Se vocês não conseguirem apostar Ah está aqui Pronto vocês vão perceber já isto É bastante fácil Vocês só têm de estar atentos Para perceber bem Basicamente vocês têm aqui os Daniel Que supostamente Segundo as odds do pessoal Isto altera com o passado das horas etc Altera um bocadito Porque talvez altera Ou para uns ou para outros pessoal Porque vai mais pessoal apostar Tanto nos Daniel Como nos Mythic Mas pronto O mais probable é os Daniel ganhar Porque isto está a 88.12 88.12 Exatamente Mas se os Daniel ganharem Por cada 1 dólar Que vocês apostarem Ou seja Soma de armas que vale 1 dólar Que eu agora nem consigo Porque vocês só conseguem apostar 4 armas Que eu vos vou mostrar E eu como estou sem armas que não balem o xabec Muita gente pensa E ultimamente está rico Não as armas que eu tenho não balem o xabec Já tive armas fixe Mas perdi-as a apostar Mas também foi assim que eu as ganhei Porque eu cheguei a ter tipo Ai uns 30 dólares em armas Tudo que ganhei a apostar assim As armas chumas Imaginem que eu ia apostar isto A apostar isto Na tranquilidade Vocês apostaram isto e tal E quanto é que vocês ganhariam Como vocês veem aqui Isto diz Que cada 1 dólar Vocês apostem neles Se eles ganharem Vocês vão ganhar 7 dólares Como eu como estas armas todas só completam 0.51 cêntimos É o que diz aqui Eu ganharia aproximadamente Isto nunca é certo Normalmente é um bocadinho a mais Ou um bocadinho a menos Mas uns cêntimos a mais Uns cêntimos a menos Eu ganharia 3.55 Eu não vou apostar aqui pessoal Porque é muito pouco provável Que os Mythic fossem ganhar este jogo Acredito eu Pelo menos Eu acho que os Daniels devem ganhar facilmente Mas esta aposta Eu nunca pensaria Se eu fizesse aqui nos Daniels Porque como vocês podem ver isto Cada 1 euro Só dá 14 cêntimos Ou seja Se eu apostasse a 0.51 cêntimos Eu ia ganhar 0.7 cêntimos Que seria mais uma arma Tipo destas Nunca pensaria o risco De estar a perder as armas todas Acho que já está Bastante explícito Perdão Agora vamos lá O que mais interessa Vocês também podem apostar nas finais Ou seja Está a decorrer este torneio aqui Que é o ESSEC Que Nem está aqui nada Deve ser este DSL Não faço ideia Vocês podem chegar aqui Não Já sei qual é Portanto É o torneio do Eu até vou apostar aqui na Suiça Alguma cena Tipo Postar isto Só podem apostar duas armas aqui Portanto vou apostar só esta Isto é uma cena que também é um torneio Isto de vez em quando acontece Ui isto aqui está Está muito elevado Pessoal Estas cenas quando aparece essa mensagem Quer dizer que está muita gente a tentar apostar Mas vocês o melhor que têm a fazer É estar sempre a tentar carregar Entra 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 Porque isto acontece em alturas Que estão a ver jogos Como vocês podem ver Está a ver um jogo e está outro A começar em breve Também pronto Não importa Não importa se eu não apostar aqui Mas pronto Isto aqui é uma cena que vai ver um torneio Isto aqui vão ser as As Meios finais Basicamente Só estão estas 4 equipas em jogo E a que é mais para aula ganhar Porque o que fez melhores resultados até agora É Finlândia Mas vocês se apostarem Tipo Numa das outras Não é Finlândia é França Porque é a melhor equipa que está aqui Mas vocês se apostarem Numa das outras ganham O respectivo dinheiro que disse aqui Se Com cada um dólar Ou seja Com 4 cêntimos eu não ia ganhar 2 dólares Mas ia ganhar apenas 20 cêntimos Acho que estão a chegar lá Onde é que eu quero dizer Todas as cenas Os valores que dizem lá É tudo baseado em 1 dólar Por exemplo Este jogo aqui é um jogo Que eu posso apostar Eu conheço os ritmo Conheço mais ou menos Porque eu também tenho muito tempo Para estar a perder nisso Vocês devem calcular Eu sei que eles Provavelmente vão ganhar os lunatic Porque jogam bastante melhor Falta 4 horas para o jogo começar Deve ser tranquilo para apostar Descarregam no jogo Diz aqui que é best of 3 Aqui não é melhor Esta Os returns é quando vocês apostam Vocês tem de dar as armas a um bot Ou seja Eu vou vos mostrar Eu vou apostar aqui qualquer cena de inventário Para vocês perceberem Eu tenho de abrir a Steam Vai ser isso que vou já fazer Vou já fazer E bem pessoal Já tenho aqui a Steam aberto Eu peço desculpa se a minha camera está aí Eu agora reparei Se tiverem até parar ali a parte Onde diz aqui logout Eu estou correto agora Que se vocês se calhar não estão a ver Não se preocupem com isso Ele só dá para fazer o login Não tem mais nada especial Portanto já Basicamente eu posso apostar aqui no ritmo Porque sei que eles basicamente vão ganhar Cada dólar que vocês apostarem Vocês ganham 54 centimos Está aqui logo explicit For one E vocês chegam aqui E metem por exemplo Vão meter as armas todas as melhores que eu tenho Como vocês podem ver Eu só posso ganhar 27 centimos Mesmo assim eu vou apostar Porque é tranquilo Eu sei que provavelmente eles irão ganhar Isto é quando estão a apostar armas do inventário Vocês têm de carregar aqui Placebet Isto vai pôr a vossa aposta E o que é que vai acontecer Não sei se vocês vão conseguir ouvir Se calhar não Se calhar sim Isto vai dar um som aqui em breve na Steam Espero bem que vocês estejam a conseguir ver a Steam Mas pronto Vocês também podem se adiantar Vem aqui onde diz Uma proposta pendente Não sei se já vai estar lá que eu estou a falar Vamos aqui aguardar Acabem aos anos A minha net está um bocado má Ó chegou agora pessoal Não sei se vocês conseguiram ouvir o borodinho Talvez sim talvez não Vocês veem aqui Um bot que se chama CS LNG Que é CS Lounge É assim que se chama E depois diz Chaves 35 Como vocês podem ver diz aqui Chaves 35 Como vocês podem ver o gajo que vai negociar com vocês Diz aqui o bot Chaves 35 Nunca caia no erro de sem ver isto Tipo Sem verificar qual é o nome do bot que vai negociar com vocês Porque há pessoas que criam contas fakes Que se chama CS LNG E vocês pensam que é aquela pessoa que tem de dar as armas e não é Como podem ver Está exatamente na ordem que está aqui pessoal As armas todas que ele estava a pedir para lhe dar Vocês queriam aqui Como vocês estão a ver isto está A cinzento isto Vocês botam lá Abrem a proposta e metam aqui Confirma que isto é uma troca Vocês basicamente vão lhe dar as armas Oferecer as armas Mas não se preocupem que isto não funciona assim Como podem ver isto também só é disponível aqui por 400tel minutos 400tel segundos Que é para ser mais seguro Bom isto está cinzento como vocês estão a ver E agora vocês carregam um desígio Mais bet Como vocês estão a ver isto já está a couro Quer dizer que eles já têm as armas na posse deles E se eles ganharem Vocês vão ganhar por volta de 27 cêntimos Acho que é basicamente isto pessoal Não tem muito mais a explicar Houve alguns de vocês que sugeriram Que eu devia fazer uma série Por exemplo Meter um vídeo por semana a dizer CSGO antes vamos apostar Ou CSGO vamos apostar Eu até gostei da ideia Mas eu quero saber o que é que vocês acham lá Cerca disso pessoal Se vocês quiserem não importa nada de trazer Porque é uma coisa que me dá bastante gosto de apostar Eu não gosto de apostar tipo na vida real Porque foda-se Uma pessoa perder dinheiro É antes e não é muito a minha cena Mas vocês aqui podem ganhar dinheiro Apesar de serem skins em armas São cenas fichas E que dá mais pica para vocês estarem a ver o jogo Por exemplo Neste caso apostei aqui nos ritmo Daqui a 4 horas Se me encontrar ainda no PC Vou ver o jogo E vai me dar alta pica Porque vou estar a torcer Para os ritmos que vocês torcem Para uma equipe de futebol Basicamente Pessoal é isso Espero que vocês tenham gostado Se este vídeo vos ajudou Não esqueçam de deixar o vosso grande likezinho Favoritar também para compartilhar com os vossos amigos E é isso pessoal Que foi o último match Espero que vocês tenham gostado Já sabem não se esqueçam também de me seguir no Facebook No Twitter No Instagram e no Ask Passar na Shining Pepper Na Game Modes Na Game Modes mesmo Porque não queiram comprar nada Cliquem no link pessoal Que estão a ajudar Na Fifacoins Mal E porque é que eu disse para babá Não sei E seguirem-me nas redes sociais Como eu acabei de dizer pessoal Que foi o último match está para cima Espero que tenham gostado E fui E aí E aí E aí E aí E aí